Sejam bem-vindos ao canal Hunter RN. Chegamos já aqui galera, no localzinho, as pombas estão chegando, é a nova temporada delas, vamos aproveitar o máximo possível aqui dos abatos. Então, se inscreva no canal aí, deixa o joinha para nós, beleza? E vamos ao que interessa aí, vamos ao melhor, vamos aos abatos, certo? Aqui era um localzinho da ceba, que nós sempre botavam a ceba, então elas estão chegando sempre aqui. Então é isso aí, caçada do ano novo 2024 aí, nova temporada de caça. Então valeu! E aí 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 Obrigado. 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 Obrigado.